Bem-vindos, pequenos, ao mundo encantador Dos dinossauros, com cores e muito amor Dino é nosso guia, com um sorriso a brilhar Vamos explorar, é hora de começar Dinos, dinos, no nosso caminhar Com suas cores vibrantes, vamos encantar A jornada começou, é hora de descobrir No mundo pré-histórico, vamos nos divertir Jacks com dentes, um grande rei a passear Triceratops com chifres, vamos admirar Parasaurolophus, com crista a brilhar E um dinossauro, inventado só pra alegrar Dinos, dinos, no nosso caminhar Com suas cores vibrantes, vamos encantar A jornada começou, é hora de descobrir No mundo pré-histórico, vamos nos divertir Bem-vindos, pequenos, ao mundo encantador Dos dinossauros, com cores e muito amor Dino é nosso guia, com um sorriso a brilhar Vamos explorar, é hora de começar Dinos, dinos, no nosso caminhar Com suas cores vibrantes, vamos encantar A jornada começou, é hora de descobrir No mundo pré-histórico, vamos nos divertir Jacks com dentes